Fala galera, beleza? Aqui em Faleu Ale, seja bem-vindo a mais um vídeo de 7DS e bora fazer juntos aqui a nova fase da árvore do mundo, galera. Todas as dificuldades que é bem tranquilo de se fazer, eu tenho certeza, tá? Mas bora lá liberar. O meu manaçu caçalgado tá com 10, então acho que ele não vai se importar se a gente fizer, beleza? No final a gente vê a lojinha, confere quantas moedinhas é pra gente comprar a moeda LR lá do Mediodas e pá, beleza? Aquele jeito, só bora. 283, o level dos bichos é? Será que os bichos são fortes? Bater funhária. Pra ver se eles são fortes mesmo, é agora. Tá pegando incendiada. Será, galera? O negócio é punk? Vixe. Isso aqui é a fase 1, tá? E apanha... Não, a gente não bateu muito não, viu? Rapaz! Bora lá. Talvez seja o debooth, bora tirar o debooth e a gente bate. Será que é uma passiva contra arcanjo? Pode ser também, né? Beleza, bora lá. Deixa eu ver uma olhadinha aqui nas passivas, rapidão. Rapaz, nenhuma passiva contra arcanjo. Fibição são fortes mesmo. Na verdade forte não, é resistente é a palavra. Ok. Não há três turnos pra fazer um negocinho desse, é sacanagem. Ok. Entra o pauzinho. E tchau. Tá. E tchau. Duas ultis, cara. Bora fazer... Se a gente consegue dele só ultada mesmo e finalizar. Olha os bichos feião. Beleza. Vamos lá. Ult, morada e ult. Mano do céu. Chegou aí pra ult do mael, cara. Como assim, velho. Mano, não sei o que é isso. Tô assustado. Isso é na primeira fase, tá? Imagina as últimas fases aí. Tá. Ultada do mal. Pior que eu não posso ficar voltando, porque senão gasta moedinha, né? Então, tem que ser com esse time mesmo. Tá. O bicho morreu e a Margareth vai finalizar esses... As duas bortinhas dele, né? Possível. Meu Deus do céu. Ok, né? Vamos lá. Tá. Nada absurdo o dano. É mais a resistência mesmo desse que é um saco. Bora, maio. Finaliza pra nós, meu filho. Ainda bem que eu vi com a... Com a nossa marga, porque... Se não tivesse um clear, eu acho que ia ser pior pra nós ainda. Boa. Cara, tô ansioso pra ver a próxima fase, na moral. Meu Deus. Dez minutos, só aqui. Pra cima eu vou equipar o pessoal direito. Acho que eu nem equipei o povo. Só meti o louco, velho. Achando que ia ser um turno cada... Cada fase, tá ligado? Não dessa vez, né? Boa. Meu Deus, nunca pensei que ia comemorar. Passar uma fase aqui da árvore do mundo. Tá aí, ganhamos cinquentinha. Boa. Mais um diamante pra conta do meu Manasuga. Bora pra próxima, né, galera? Próxima fase, manos. Agora eu arrumei um pouco o time aqui, tá? Coloquei um foodzinho. Vou também colocar aqui... Attack. O que mais fez falta, coloquei um banzinho de sub também. E bora ver se agora vai ser mais safe, né? Porque a primeira foi meio sofrida, cara. Mas a Margarete tava sem equipamento, tá, galera? Por isso que deu uma complicada. Não tem nem correção de complicada, né? Por isso que foi demorado, na verdade. Vou focar em um de cada vez, tá? Em vez de ficar batendo em ar, achando que vamos finalizar de uma vez. Fica melhor, beleza? Vamos lá. Ó, aqui já, ó. Já foi diferente já. Aqui já é mais safe. Já morreu, boa. Tá. É, cara, tipo, uma péssima decisão de tirar a Margarete do time. Caso desse... Caso meu volto ela pro time. Eles batem mais quando eles estão com incendiar. Quando a gente tá com incendiar, na verdade, né? Ok. Tá. Perfeito. Já sabe, vou voltar, bater em ar aí, com geral. Se a gente finaliza. Agora são três, três topeiras. Bora pro x1 topeiras. Os incendiar tão na cabeça. Bora lá. Boa, boa. Vai bater o forte. Ah, ele tem que ser de arcanjo? Eu acho que não, galera. Se botar um scan ultimate aqui, vai arregaçar igual. Não tem que ser de cura, não. Ah, não tem espanou. King também, King Festival. Já vai bater em ar aqui pra finalizar o mais rápido possível também. Acho que vai dar bom. Aí finalizamos. De boa. Mais fácil que é a primeira. Eu vou voltar a Margarete pro campo, tá? Melhor. Esses Ignite aí pode acabar prejudicando a gente. Porque eles vão ficando mais forte, né, manos? Então. Bora lá. Falta pouco. Falta pouco. Só mais três, papai. Vou botar a Marga aqui de novo. Beleza. A Marga tá em campo já. Equipada e bora. A primeira fase foi a mais chatinha até agora. A de bichão é muito resistente. Mas pela demora de fazer, não pela dificuldade em si, tá? Vamos lá. Aqui eu tô morrendo, mas mais fácil também. Ó, aqui tem corrosão, tá? É, é. Achava que o negócio vai ficando mais fácil. É, o negócio vai ficando cada vez mais punk. Vamos lá. Beleza. Esse aqui a gente finaliza. E na próxima a gente vamos pro próximo. Bateu bem, Elisa. Pegar a sopa, pai. Finalizar rápido, então. Ou então trazer alguém pra curar. Eita. Toma ali. Timeral dada na cabeça. Tá. E vamos fazer... Vou tirar, né? Beleza. Aí eu vou organizar a exulta pro próximo turno logo pra ele tentar chegar lá e finalizar. A exulta é geral de uma vez só. A corrosão ainda tá na cabeça? Tá na cabeça. Só é uma, né? Não foi destacando mais não. Então tá assim. Na verdade eu vou priorizar do mael, tá? O mael é muito bruto. Então talvez a gente leve pelo menos um ou dois lá na próxima vida. E... E aí vai ser sorriso, né, manos? A gente tá demorando mais do que eu esperava, viu? Vamos embora. Ah, tá. O padrão. Vou dar o clear, né? Pra não ficar pegando muita porada. E já vou nesse aqui que tem dois cards. Mudou de toupeira. Já veio pros ver mão agora. Eita. É, esse aqui tem bastante sangue. Sangue não, HP, né, galera? Bora. Metei uma lapada, uma linguiçada na meia enliza. Vou subir controle. Bora. Pegar a se diz. Nice. Pronto. Finalizamos. Sim, bora. Pra próxima. Falta só duas, mano. A gente já vai ver a lojinha, beleza? Você vai tirar todas as suas dúvidas. Pra você ver o nível de dificuldade. Eita, 310 mil de classe de combate. Deixa eu colocar um foodie de classe de combate pra ver se a gente passa. Passamos. 320. Tá, beleza. Vamos lá. Olha a mesma pegada, tá? 310 mil, cara. Muito bom. Os VRMzinhos agora mais evoluídos. Padrão, nesse aqui que tem mais card. Como se fosse um labirinto, mano. Naquela pegada. Eita. Tá, onde a gente vai levar? Boa. A gente se organiza pra próxima fase. Tá, chega lá com duas úteis e pá 3. Meu Deus do céu. Vocês viram isso, cara? Regressividade é essa na minha Elisa? Vamos lá. Mata a Elisa. Puts, vai apanhar duas vezes, esse pá vai morrer. Tá, mas eu vou apanhar também. Tá. Vamos falar besteira. Vamos lá. Pá. Bora lá. Limpar a mão com o máximo que dá, né? E vamos levar. Chegar lá sem útil, velho. Só da Elisa. Será que vai causar um impacto do Brabo? A Marga também pegou. Se a Marga pegou, já é bom. Tá, ó. Os vermesão vermelhão agora, puto. E bora. Nossa, foi o maior mesmo. Só a Elisa, na verdade. Então, bora lá. Vou dar as porradas fortes aqui. E vai. Ih. Foi o bonito. Vai de novo. Esse aqui é o boizão, papai. Disfarçado. Ok. É. Essa sequência vai ser boa. Essas pedradas dói, velho. Essas... Essas lapadas de vermesão não dá nada. Mas a arte pedrada de longe, tá uma machucada. Pra lá. Opa. Isso aqui tem mais life. Eu acho que ele que vai ficar vivo. Então. Vamos lá. Opa, baúzão de ouro. Nice. Eu acho que ele tem alguma proteção contra a ult. Mas beleza. Foi de base igual. Bora ver aqui. O que dropou de ouro aí pra gente. Paluzão. Olha aí. Armando artefatinho aqui. Muito bom. A gente é um evento do Instagram, galera. O que farma quando você concluir a fase e tudo mais, tá? Relaxa só. Bora liberar tudo aí. E a gente te dá aquela malizada braba. 330 mil, meus queridos. Pesado, hein? Tranquilo, meus irmãos. Ó, meti o Sariel aqui. Fude de classe de combate que a gente passou. Então vai ser mais tranquilo da gente começar. E aí não vai ter nenhuma surpresinha, né? Deve dar pra fazer de boa sem você começar também. Mas se dá pra gente fazer começando, por que não, né? Tá, bora. Tá, temos a corrosão aqui ainda. Vou focar nesse por motivos óbvios. E bora. Perfeito. Aí é um vermelho. Eita, a gelapada agora tá tão doendo, mano. Tá, pá. Olha lá, meu garoto. Finalize. Nice, boa. Finalizou. Isso aí. Bora se organizar pro próximo agora. A Elisa tinha essa marca aqui embaixo dela? Acho que não, né, velho? Eu não lembro não dessa marca da Elisa. Bonito pra caramba. Enfim. Ah, vamos lá. Bufar. Eu vou bufar. Eu vou bater com o maior que a gente já finaliza. A gente tá com uma ult na mão já. Vamos chegar... Ah, eu vou bater dois em área quando a gente chegar lá e vou bater com a ult dele. Beleza? Eu acho que a gente leva geral aí, né? É possível. Eu vou aguentar a ult do nosso menino. Olha! O bicho evoluiu de toupeira pra toupeira diferenciada. Como é que ela pega a debuff? Se ela pega a debuff, faz uma delícia. Se não pegar, ela expô. Bora ver. Pegou? Ah, não pega a debuff. Que triste. Tá bom. Receba. É, então ele não pega muito dano na ult. Interessante. Deixa eu ver se o Sariel seria a melhor opção aqui com o card de investida poderosa. Já que ele tem muita resistência, pelo que dá pra perceber, né? Vou ver. Vai, Sariel. Não, acho que o meu bate mais. É. Meu Deus, a toupeira tem revive. Mano. Caraca, galera. Que isso, velho. Meu Deus, a toupeira fica endiabrada quando a gente mata. Calma, toupeira. Calma, toupeira. Perdemos, mano. Não é possível. Galera, a gente perdeu a primeira, tá? É, aqui o negócio foi meio punk. Eu coloquei um Sariel pra ver se na toupeira do mal lá do final, a gente consegue fazer uma maldade no Calten, tá ligado? Pegar um Calten level 3, se pá, hein? Não sei que seja bom. O problema é que depois que tu mata ele, ele tem revive, né? E o bicho fica endiabrado, mano. Tem que tentar matar ele de qualquer jeito depois que tu mata ele a primeira vez, sabe? Vocês vão entender quando a gente chegar lá. Vamos lá. Esse aqui tem dois cards, beleza? Vou bater com ele. Simbora. Já temos uma posturinha de level 2, né? No ponto. Beleza. Sem estresse. Só o padrãozinho bom. Perfeito. Ativou aqui a relíquia. Esse RNG foi uma M, viu? Será que esse card level 3 mata? Matou. Mais um bagulho. Meu Deus, a gente não pode perder essa não, mano. Não pode perder essa não, velho. Na moral. Vamos lá. Meu Deus, cardizão. Não. Vamos lá, vamos lá. Posturou um level 3, cara. Não é possível que a gente não vai dar muito dano. Beleza. 96k. Meu Deus. Putz, 64. Pra pegar 96, da verdade, 64 só é complicado. Pegar 100 cai. Ai, ai. Mas desculpa, nós. Morreu. Tá. Tá bom. Do jeito que tava indo mesmo foi tarde. Porque não ajudou em nada. Aham. Vamos lá. A hora é maior e Elisa na cabeça, meu parceiro. Sei que o counter ia ajudar mais. Ok. E aí. Eita, calma Tranquilo Agora já sabe, tá? Uchi Uchi Porrada Tudo bem, vou desligar sua uchi dele já Beleza Meu Deus Vamos lá, vamos lá, calma Ele vai ter 3 hits, né? Vai lá, maiozinho, preciso de você, cara Tá, matamos, ele tem revive, sim, eu sei Oh, meu Deus, tá faltando um pouco Tá, a gente aguentou um hit, boa Dois hits Tá, tá bom, tá bom, tá bom É agora, meu irmão, é agora Paro da vitória agora Mano do céu, que bicho desgramado, cara O pelo do mal morre desgramado Ah, tá, não é possível Eu pensei que a gente ia perder essa Putz, só, mas porra, valeu a pena Só o baúzinho, o quê? Olha aí Puts, nada demais, né? Enfim, cara Essa aliada não ajudou em nada Uma M Ai, ai Tá aí Moves de arca, tá? Deixa eu ver se ele tem alguma passiva contra arca Porque não é possível, meu amigo Ih, tá, escutei uma passivinha aqui Então quando a gente for fazer Eu vou fazer no global com vocês E a gente vê se tem alguma coisa contra arca Porque não é possível O bicho tava aguentando demais Também tem alguma coisa contra escuridão, né? E dark light também Enfim Deu pra fazer A gente fez F agora É, e é isso, galera Não é tão difícil Mas também não é tão fácil Tá? É, é complicadinho mesmo E... Em relação a lojinha Bora ver juntos aqui Vamos lá Cada... Primeiramente a quantidade de farm, tá? Você vai poder farmar Uma moedinha É... Pra colocar o personagem LR Por semana Tá? É, isso aí é pouco, né? E custa mil, cara Já Esses outros farms aqui São mais comuns Tipo o farm do Ninho Aquele... Aquele segundo item Bem mais importante Pra fazer relíquia Aqui do servo E aqui dos lobos Correto? E aqui do Nidrog, tá? Só duas, cara Puts Mas eu vou comprar Já vai dar uma força ali no farm, né? E esses aqui são os valores Os valores dessas... Esses farms aqui De... Da relíquia de 350, tá? E é isso, manos, ó Pra você que queria saber É mil, tá? É basicamente o preço De um... De uma origem aqui, tá? Bem carinho Enfim Essa é a dificuldade Dessa nova fase, tá? Piz de arcângel Talvez com pecados ali Escanosão Mais na brutalidade Seja mais tranquilo De se fazer Beleza? Muito obrigado por assistir Se inscreve no canal Deixa aquele like Ah, antes da gente ir Pra você ver o que dropa Aqui, tá? Na fase mais difícil O centro do farm É baú de ouro Basicamente Potezinho de experiência E... Cards ali De... Pra você upar os artefatos, né? Os conjuntos, no caso Os conjuntos de artefato E é isso Quanto mais baixa a fase Mais flopadinho os itens Quanto mais alta as fases Mais boladinhos, tá? E é isso Abraço E até o próximo vídeo Fui! Fui!